Platina! É isso mesmo, o Alpha já tá caindo aqui, abrindo o mapa do tesouro, isso mesmo que você tá vendo. Alpha abrindo o mapa do tesouro aqui na partida ranqueada, e já abre essa bosta aqui, ó, fama de Corona 3, me entirou, socorro, tô levando um tiro aqui, o Alpha já vai meter bala nele, e já arrancou 25 dessa árvore aqui, porque ela também tava me atirando, e o Alpha meteu bala na árvore, quase quebrou, vai cair na minha cabeça, vixi, alguém já levou um tiro na cabeça aí, no início da partida, socorro, meu bem! O Alpha só tá com mais um kit médico reserva aqui, vamos meter bala nesse Platina, e acelerar daqui, bem, vamos tentar buscar um cover aqui, porque nós tá ruim de loot, nós tá ruim de tudo aqui. Cadê você Platina? Achei você, já liberando 25, 30, mentira, só foi 25, a outra foi só na imaginação, achei você, 18, 18, 18, 26, 24, o Platina tá minhado, agora vamos rir lá aqui, tinha acelerado aqui, porque o coelho já tá na metade. Eu acho que agora ele não vai apontar a cara ali tão cedo, porque já liberou muito dano nele, carrega a fama do meu bem, e acelera. Ó galera, eu matei o Gode coreano, é isso mesmo, vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês, ó. Essa hora aqui eu tava trocando tiro, e ele veio pra me matar, e eu rushei nele, ó, libera dano bem, tinha 22 de novo, agora que eu vi que ele tava de P40, joguei o gelo na frente dele, busquei cover, agora só não rushei, porque eu tava sem visão dele, libera dano bem, tava sem visão por causa da árvore, e rushei, e tchau, obrigado, Gode coreano, hoje pro Beleu, tchau, obrigado, um beijo, e é nóis, tamo junto, dá o like. Bom galera, matei o Gode coreano, é isso mesmo que vocês viram ali, era ele, tá? Pra quem tava pensando que não era ele, era ele sim, viu? Era o Gode coreano. Ih, esse aí foi uma partida só que eu tava jogando, ranqueada, e depois eu fui jogar outra, ô Alfa, já vi só uma platina aqui, vindo pra cá, parece que tá de lança, parece que tá de lança, mete um gelo aqui. Que né, lança não cara, minha arma nova, tira a caramba ali, dera dano, ô meu Deus, socorro, eu vou correr com essa arma de bota na mão, meu Deus do céu, tenta rilar um kit aqui, porque se o Patinho, o Patinho jogou um gelo e ainda não ficou atrás do gelo, não já tomou nada, ai, acerta um tiro, pelo amor de Deus, libera dano, você correu, por um milagre de Deus. Nossa, o arminha ruim, meu amigo, você tá doido, meu amigo, que que é isso? Vai na faca, no facão, na panela, que é melhor que essa bosta, pelo amor de Deus, o arminha ruim, menino. Galera, eu matei o Gode coreano, é isso mesmo, e depois eu fui jogar uma partida solo versus squad, e de novo eu peguei o Gode coreano, é isso mesmo, de novo, e aí, só que daí já tava em squad, eu tava solo, que eu tava só, eu fiz squad, mas ele tava em squad, cara, ele tava, dois da Gode, que um era o Gode coreano, o outro era Gode, não sei o que lá, que eu não lembro, o outro era um AS, AS, caramba, como é o nome dele? Eu não lembro disso, eu sei que era dois da Gode, um da AS, e um que era o, acho que era B4, eu lembro do primeiro nome, B4, aí o resto do nome eu não lembro, se era B4K ou se era B4F, sei que era B4. E só que daí eu não matei ninguém, eu acho que eu morri pra esse AS, não sei o que lá, levei um tiro na cabeça. E, bom, o Alfa já vai ruxando aqui, o Alfa já avistou a ANTA, ele já vai liberar, dando 28, 28, alfa no colete, e já foi pro B3L, dá o like Platina, tamo junto, é nóis, não fique brabo, primeiro dá o like, depois você xinga, e volta pro lobby e inicia outra partida, porque essa já foi, já perdeu pontinho, top 28 perdeu ponto demais Platina, não adianta ficar brabo, o Lúcio tá bugado aqui. Vamos, meu filho, cadê ele? Dá P40 aqui, velho, nossa, tô de gelo, bem obrigado Platina! P40. Ah, galera, ó, o Elgato tinha razão também sobre o negócio do top global, galera, não tem cabimento, não tem condições de eu subir top global, galera, não tem condições. Vamos deixar essas minhas terrestres aqui, porque eu geralmente ativo nos meus pés e eu acabo morrendo, e quando eu não morro eu acabo com o meu colete, né? Então joga essas bolsas fora. Galera, você só cai com boot, velho, quando eu falo boot, ó, Alfa, já estourado um carro, velho, que sobe aqui em cima dessa negócio aqui, como é que chama, esses ferros, velho, a ponte, sobe em cima da ponte aqui, já desce de novo, e vamos acelerando aqui, velho. Galera, quando eu falo boot, é boot, não é ouro 1, ouro 2, não, é boot, literalmente boot, é boot. Ah, vai, joga um gelo aqui, não vou arriscar jogar esse carro de baratela, que eu posso ficar, ele pode atravessar o carro, gente, eu tenho muita sorte, libera a dano, velho, 27, 11, 27, 27 de novo, Alfa vai rushando ele sem dói, sem piedade, e já mete um gelo na frente, velho, mete o gelo, porque esse platina pode tá bravo, pode ter jogado fogueira ali, e mete a granadinha, puxa a pé quarenta, velho, puxa a pé quarenta, mete bala nesse platina, socorro, meu Deus, eu errei 4 tiros demais, ai, socorro, joga o gelo. Quase que eu morro com o platina, vai lá, vai ele rushando, não tem dó não, rapaz, que é rushar mesmo no Alfa, mas, platina, quer rushar no Alfa, dá um like, dá um like, se acalma, não, meu nada, dá um like, depois você fica bravo, xinga, faz o que você quiser, meu primeiro dá um likezinho. Aê, galera, ô platina, tamo junto, é nóis, um beijo, faquina, não fique bravo, acalme-se, se acalme-se, isso vai acontecer várias e várias vezes durante a sua carreira no Free Fire, você vai morrer várias vezes, hum? Já mete essa mina terrestre aqui, porque eu não vou ficar carregando essa porcaria. Bom, galera, quando eu falo boost, é literalmente boost, pra você ter uma ideia, se você quiser matar alguém, você não pode nem pegar a arma, você coloca o Klaa, o Miguel e a Kelly. Desce no lugar onde que eles caem tudo, tipo ali na PEC, em algum lugar que eles caem moita, galera, e sai metendo porrada, é o único jeito de você conseguir matar, porque eles caem tudo no mesmo lugar e eles se matam muito, mas muito rápido mesmo. Opa, o Alfa já avistou um platina lá em cima da casa, ele tá achando que o Alfa não viu ele, mas o Alfa viu, vamos pulando aqui com a gazela, parece que ele já viu o Alfa. Ah, libera dano bem, errou todos os tipos, vamos tentar buscar, franquear ele aqui, porque a gente não tem visão dele, ele tem visão nossa, é muito fácil levar um Klaa já, vai tá atirando no tempo aqui. Ah, mira no caboclo aqui, meu amigo, ah, libera dano, 23, 22, as contas, 23, 22, já tá com 45 aí, de dano, o Alfa vai ruxando nele, ai, socorro, ele é ruim, porque se fosse bom, teria me dado um Klaa aqui, eu correndo de frente com ele. Klaa! Então vai morrer agora, toma essa bomba aí, olha a bomba, malusco, daqui se pode. Vamos ruxar, vai perder pontinho, não tem jeito, não adianta desesperar, ó, jogou um G, tá desesperado, tá com medo. Vamos só ver onde ele tá agora, que vai trancar dentro da casa. Achei, mete um G, ah, tá aqui, tá nessa aqui, pega o G, tranca ele aqui dentro e joga granada. Tranquei, granada, que granada, nossa, acabou as granadas, não tem mais. Bom, agora eu vou usar a estratégia aqui de paciência, ó, Platina, ó, paciência, quer jogar ruxadão? Paciência, tenha muita paciência, ruxe na hora certa, tá bom? Faça isso que você vai dar boiar muito fácil. Paciência, ó, eu vou sair abaixado, vou me esconder ali, vou ficar esperando o gelo explodir, agora o gelo explode. Ele vai ficar desesperado, ele vai pensar que eu já desci e acelerei. E eu vou tá aqui esperando ele bem quietinho, bonitinho, gostosinho. E outra galera, o top global, o top 100 no global, o último, tava com 4.800 pontos. Pra mim chegar a 4.100 pontos, eu tenho que jogar mais de 400 partidas, porque eu ganho 1 ponto por partida. Então não compensa, sem falar que esses caras tem dobro de ponto, velho, eu não tenho dobro de ponto, entendeu? Eu tava subindo na raça, então não compensa. Aqui eu ainda tava em mestre, mas eu já desci lá pro ouro 3, ou pro Platina 3, já recuperei Platina 4. E é no ruxadão, meu amigo, é ruxadão arrancar ponto. Então galera, o conselho que eu dou pra vocês, pegou mestre, mano. Pegou mestre, mete ruxadão, volta lá pro ouro se for possível, mas mete ruxadão 3. Ah, libera, dá, ixi, muito fácil, dá o like pra gente, dá o like, não tem que dar, é, então mete o ruxadão pra tirar, treina muito, treina bastante, porque na próxima temporada, você vai pegar mestre muito mais rápido, porque você vai tá mais treinado, entendeu? E se for possível, ajuda os seus amigos que é humilde, ajuda eles a subirem também, entendeu? Não fica se achando que você pegou mestre, se pegar mestre não significa nada. Então é isso aí, vamos fazer um emojizinho aqui pra dar uma... Deixar esses Platina com raiva. Platina! Já, vamos acelerando aqui, pular igual uma gazeta despenada. É, então galera, eu queria matar, isso aí que eu queria fazer, ó. Matar um youtuber, entendeu? Os caras pro player, velho. Não fica matando boost, isso não é pra mim, velho. Fica matando boost, pelo amor de Deus. Aí você mata lá 25, 30 e ganha a partida. Ganha 5, 8 pontos. Eu tô com massa, libera a dano, velho, 11, 12, 11. Parece que tá de colete 4 também. Não sei se tá blindado, mas tá de colete 4, vai ruxando nele. E socorre, tá aqui na janela já. Vai liberar dano, meu Deus, tá de colete 4 também. Vai, gelo, desgraçado. Bora, meu gelo. Ô, meu Deus do céu, o gelo, desgraçado, quer me matar de todo jeito. Vale, já errei tudo, já acertei tudo no gelo aqui. O gelo já liberou dano no gelo também. O alfa vai ruxando. Ai, morre, desgraçado. Parece que já tem outro ruxando no alfa aqui também. O alfa não vai ficar com medo. Vamos meter bala nele, porque ninguém mandou jogar granada no alfa. E o bug do capa voltou. Pelo amor de Deus, Garena. Meu Deus do céu, tava tão bom sem o bug do capa atirando no aberto. Agora, hoje, fui tirar no aberto, levei uns capas ali que... Eu falei assim, é hack, é hack. Eu não sabia que tinha voltado o bug do capa. E eu fui por pouco, eu não reportei o cara, hein. E eu jurava o cara era hack, eu falei, é hack. Esse é hack. Eu quero ver se não é hack, um desgraçado. Foi ver o bug do capa. Não tinha reparado, tinha voltado. E agora é só bug de capa, né. Agora tão vendendo capa, né, galera. Vendo no capa. Olha o capa, moço. Dois real. Quer comprar? Tem, tem. Já era. Tchau, obrigado. Volta pro lobby. E um beijo. É nóis. Tamo junto. Um beijo pra quem me ama. E vai se ferrar pra quem me odeia. É o lema aí do alfa. Então é isso aí, galera. Eu quero treinar solo x squad, solo x duo, entendeu? Eu quero ficar bom, cara. Eu quero ficar um pro play, entendeu? Eu não quero ficar um boot. Ficar matando um boot, cara. Isso não é pra mim, não, mano. Bom, o alfa tá procurando a gazela que tava caindo. Que tava jogando granada aqui. Eu acho que eu já até imagino mais onde ele tá. Eu acho que eu tenho duas granadas aqui. Eu vou jogar lá em cima. Porque ele tá em cima de alguma dessas duas casinhas de dois andares aqui, hein. Vou jogar granada aqui sem fizer barulho porque ele tá aqui. Ó, fez barulho. O alfa já sabe que ele tá aqui. Agora vai meter bala. Esse platinho tá desesperado. Ele não sabe o que fazer. Vamos meter mais uma granada e vamos ruxar. Olha a bomba, moço! Codé que explode! Vamos esperar a granada explodir porque geralmente eu me mato nessas porcarias. Cadê você? Achei! Tá em cima do sofá. Patinha! Sobe o carro porque ele não precisou. Morreu igual bosta. Caiu igual merda. Muito fácil. Morreu muito fácil. Muito fácil. Não valeu a pena. Nem eu ter parado aqui. Agora vamos pra safe porque essa safe aqui mata muito rápido. Igual diz o Edizão. O melhor jogador da atualidade tá sendo a safe. Porque a safe mata o Elgato. A safe mata o Edizão. A safe mata o Godwins. A safe só não mata o alfa, né. Porque o alfa carrega 20 kit médicos. 400 gelo, 300 granadas explosivas e uns 14 kit médicos reserva além dos 20. É isso mesmo. Paloma nível 20. É isso mesmo, meu amigo. Aqui carrega 30 kit médicos. E Paloma nível 20. Agora falando nisso, igual tem um cartãozinho aí. Meu Deus, que porra de arma é essa, meu amigo? Pode nem rilar aqui, tio. Você tá rilando aqui. Já tá arrancando tudinho que você rilou. Ó, tá vendo? Tem que correr pra safe, não tem negócio não. Ó, fechou a outra. Agora que vai arrancar mais ainda, ó. Já chegou na cemete de gelo. Porque os caras já estão esperando. Bom, vamos quebrar esse gelo aqui. Libera-dã 35. Parece que... Ixi, tá sem colete. Vai se ferrar, porque o alfa vai matar ele. O alfa não tem dó, não tem piedade. Ah, libera-dã, libera-dã, véi. 11. Meu Deus, que arma é essa, véi? Caraca, o cara só me deu dois tiros. Acabou com o meu colete. Minha vida foi na metade. Que porra é essa, Platina? Vamos quebrando esse gelo aqui, porque nós tem que matar esse Platina de bota. Tá sem colete. Quatro tiros, ele morre. Quebrou o gelo de liberdade. 36, 36, 27, 35. Caraca, não morreu ainda. Essa... Esse jogo aí tá tão bugado. Joga um gelo. Vai, gelo desgraça. Você quer me matar, hein, Felipe? Ô, gelinho bugado, viu? O cara é na rua aí, velho. Pelo amor de Deus. Olha, o ping tá normal, véi. O ping tá normal. Isso é coisa do jogo. Bom, normal, normal não tá. Tá 50, mas pra mim tá normal. Geralmente, meus ping... Ah, vamos tentar quebrar esse gelo aqui. Vai tentar quebrar a porra. Ah, tanto que vamos ver. Pega a visão dele aqui pra liberar dano. E vamos acelerar, véi. Bora, Kelizinha. Socorro, vai, Kelizinha. Faz o que você foi feito pra fazer. Meu Deus, vai acabar com o meu colete. Só mais um pouquinho, vai. Mete o gelo. Tchau, obrigado. Já tô no cover. E agora, rela kit. Agora, Platina vai ter que correr pra safe. Aí, libera dano, libera dano. Bem, libera dano. Só mais um tiro. Foi, Beléu. E tchau, obrigado. Dá o like, Platina. Não fique brabo. Dá o like na humildade. Calma. Fique muito calmo. Porque você vai ter que iniciar outra partida. Porque essa já foi. Não fique brabo. Agora você já não vai perder ponto. Platina! Cadê você? Olha, libera dano. 26. 26, 8, 9. Que porra. Tá blindado ou não tá, Platina? Decide. Ou tá blindado ou não tá. 8, 9, 27. Que porra. Já mete um gelo aqui. Caraca, ele levou um capo aqui. Socorro, meu. Ô, covarde desgraçado. Tá me atirando nas costas aqui. Tô ferrado. Rela kit. Porque o Platina vai ruxar em mim agora. Leve aí ele. Atena pra puxar um capo aqui. Não deu. Socorro. Mete outro gelo. Meu Deus, o gelo é errado ainda. Que mais valeu. Já mete bala aí. Tchau, obrigado. Alfa matou. Mais um aí. Coitadinho dele. Dá até dó. Ah! Ah, velho. O Juraco tinha matado esse cara, mano. Olha isso. Eu achei que eu tinha matado ele. Que bosta, mano. Ó, um beijo pra quem me ama. E vai se ferrar pra quem me odeia. Se inscreve no canal. Assiste o vídeo até o final. Se inscreve no canal. Tchau, obrigado. É nóis. Tamo junto. Tchau.